Galera, beleza? Meu nome é Flávio Lobo, conhecido mais como Batera. Estou aqui na Roça Instrumento, fazendo esse test drive nessa batera. Pra mim, excelente qualidade de som, sonorização total dessa acrílica Nagano, junto com a parceria com a Roça Instrumento aqui. Beleza? Vou fazer um som pra vocês, tomar que vocês curtam aí, compartilhem aí. Vem fazer esse test drive comigo aqui na Roça. Ok? Abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.